É baldo 25 de dezembro aqui em Jibuéis, Piauí Com o dono da banda Top Show, Lindon Johnson Com a palavra Oi, é 25 de dezembro de 2022 Próximo ano, nós vamos voltar essa banda de novo Que está aqui na camisa, até o telefone Respeitável, o público Fundo Musical Bola de extrafadão, estoura, papai Tá com saudade do beijo gostoso Sente no seu corpo, no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de ensinar Para tu, Guia Prova que me ama Vem, 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 vem Deixão safadão, vem, vem Pega o Dona Bari, vem Pega o Dona Bari, vem O dia do Lago do seu Vem, vem Pega o Dona Bari, vem Pega o Dona Bari, vem Vem se juntar É, Zé, vai! Cadê a mala? Cadê a mala? Dá a mala pra dia, que ele tá indo embora. Vai pra São Paulo. Só não balançado, hein? Vai. Tá com saudade? Tá com saudade Do beijo gostoso Sentindo o seu corpo No meu Na maior distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Nova E me ama Rua mal livre Vem se embora Pega a mala pra dia 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 Vem se no meu Pega o seu Valor Gilmoé Feliz ano novo Tudo de bom pra vocês Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal pra todo mundo, meu irmão Feliz Natal Feliz Natal A direção de um anjo velho Uai, seu app de vídeos curtos